Agora, não é preciso baixar um programa para fazer o peticionamento eletrônico. Todo o processo pode ser feito na plataforma web. Ao acessar a nova versão do sistema, você será imediatamente remetido para uma página específica. Outra novidade é que o ato de transmissão das peças é separado da assinatura eletrônica dos documentos. Assim, uma petição poderá ser feita por uma pessoa e enviada por outra, desde que as duas tenham um certificado digital válido na data do peticionamento. Peticionamento eletrônico. Mais agilidade e segurança na justiça brasileira.